Item de número 9, processo 48.500.005249.2016-72. Trata-se do resultado da audiência pública número 93 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento e ressarcimento de custos de implementação de uma cadeia de sistemas para os leilões do ACR, contemplando sistemas de integração de bases para inscrição, gestão de garantias financeiras e gestão dos contratos, com vistas a otimizar processos e elevar a segurança das atividades envolvidas nos certames. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. O artigo 2º da Lei 10.848, de 2004, dispõe que as concessionárias, as permissionárias e as autoridades autorizadas do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica do Sistema Interlegado Nacional devem garantir o atendimento à totalidade do seu mercado mediante contratação regulada. O parágrafo 11º desse artigo atribui à ANEL realizar e regular as licitações para a contratação de energia elétrica e estabelece que a agência pode promovê-las diretamente ou indiretamente por intermédio da CCE. O decreto 5.163, de 2004, disciplina a comercialização de energia elétrica no ambiente regulado. O artigo 1º do decreto 6.353, de 16 de janeiro de 2008, dispõe que a contratação de energia de reserva será feita mediante leilões realizados pela ANEL, direta ou indiretamente, com base nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia. O despacho 4.190, de 27 de outubro de 2014, delega à CCE, por tempo indeterminado, a operacionalização de leilões de contratação de energia de reserva e outorga de concessões ou autorização e venda de energia elétrica, oriunda de empreendimentos novos e existentes em qualquer de suas modalidades, ressalvados os leilões estruturantes, abrangendo, entre outras, as obrigações de zelar pelo contínuo aprimoramento das ferramentas e dos procedimentos operacionais utilizados na consecução dos leilões. E por meio de correspondência de 25 de novembro de 2015, a CCE, após discorrer sobre o histórico das tratativas com as superintendências da ANEL para definir o escopo e levantar requisitos, solicitou a aprovação da ANEL para a execução e o ressarcimento dos custos dos projetos relacionados à cadeia do sistema dos leilões do ACR, que é o Sistema de Integração de Bases para Inscrição, Sistema de Gestão de Garantias Financeiras e Sistema de Gestão dos Contratos do ACR, com investimentos da ordem de R$ 13,6 milhões. Posteriormente, mediante a correspondência de 1.273, de 20 de julho de 2016, foram apresentados esclarecimentos e informações complementares sobre o desenvolvimento de sistemas para leilões do ACR, em atendimento ao solicitado no ofício conjunto 34-CEL-SRM-SGI-SCG, de 3 de março de 2016. Na sexta reunião pública extraordinária de 2016, realizada em 16 de dezembro, a diretoria, com base na nota técnica conjunta 43, decidiu pela abertura da audiência pública nº 93-2016, por intercâmbio documental entre 20 de dezembro de 2016 e 30 de janeiro de 2017, para obter contribuições e subsídios, para analisar o desenvolvimento da cadeia do sistema de leilões propostos pela CCE e o ressarcimento dos respectivos custos. A análise das contribuições da audiência pública nº 93 foi substanciada na nota técnica conjunta 14, de 27 de junho de 2017, pela qual as unidades organizacionais da ANEL recomendaram aprovar o desenvolvimento e a proposta de ressarcimento dos custos de implementação do sistema de interligação de bases para inscrição, de gestão de garantias financeiras e gestão dos contratos do ACR. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 9 e 10, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Bom, conforme destacado na nota técnica 14, conjunta de 2017, é notória a importância de sistemas de informação para o contínuo aprimoramento das ferramentas e procedimentos operacionais na concepção dos leilões, especialmente no que diz respeito à sua robustez e segurança. Tarefa essa que a CCE incumbe zelar nos termos da delegação conferida mediante o despacho da ANEL de nº 4190-2014. Segundo a proposta da CCE, os projetos seriam desenvolvidos simultaneamente, visando otimizar os recursos internos e externos. As tabelas 1 e 2 apresentam os principais itens de custos de cada sistema referentes a janeiro de 2017. E, adicionalmente, após a homologação dos sistemas, a CCE propôs que fossem também computados os custos de manutenção dos sistemas, nos valores constantes da tabela 3. E, ainda consoante proposta inicial da CCE, o montante global desses custos poderia ser ressacido mediante a incorporação de parcelas fixas aos custos de realização de cada leilão do ACR durante o período de desenvolvimento do sistema previsto para 18 meses. Nos termos da nota técnica conjunta 43, que instrui a audiência pública 93-2016, isso representaria um custo adicional por leilão do ACR da ordem de R$ 2 milhões, o custo médio de cerca de R$ 380 mil, para a previsão à época de 7 leilões no período. Então, a audiência pública 93 recebeu-se, na realização dessa audiência, 31 contribuições de 11 instituições. Electro, EDP, Abraja, Apine, Petrobras, Enel, Neoenergia, CPFL, Eletropaulo Equatorial e o IEP. Conforme ressaltado na nota técnica conjunta 14, pelas contribuições recebidas, nota-se a preocupação dos agentes com o ressarcimento dos custos, de forma que não onere demasiadamente determinado leilão ou agentes, não havendo qualquer questionamento quanto à necessidade de desenvolvimento dos sistemas ou dos custos estimados pela CCE. Apresenta-se, então, na tabela 4, o resumo das contribuições recebidas por tema. Então, no que diz respeito a ressarcimento, sistema de garantias, detalhamento de custos e outros. O que concentrou maior quantidade de contribuições foi a questão ressarcimento. Então, nós tivemos aqui um total por assunto de 17 contribuições a ressarcimento, 6 no que diz respeito a sistema de garantia, 4 no que diz respeito a detalhamento. Detalhamento de custos e 4 contribuições de outros aspectos abordados na audiência. E o relatório de análise das contribuições, que acompanha a nota técnica conjunta 14, de 2017, detalha as razões e as justificativas para aproveitar total ou parcialmente ou não as contribuições recebidas na audiência 93, as quais devem ser acolhidas por esse colegiado. Então, primeiro, a proposta de ressarcimento de custos de desenvolvimento e implantação do sistema. Consoante destacado da nota técnica conjunta 14, o critério de ressarcimento proposto pelas unidades organizacionais, o qual se corrobora, leva em conta as contribuições dos interessados, buscando equilibrar as parcelas de forma que não onerem demasiadamente as partes, minimize a exposição financeira da CCE e contemple os usuários do sistema atuais e futuros. Dessa forma, os três sistemas foram separados e os custos de seu desenvolvimento serão cobrados de forma individualizada. As tabelas 5, 6 e 7 apresentam propostas de critérios e valores de ressarcimento de custos de desenvolvimento e implementação para cada um dos sistemas da cadeia do leilão da CR, com base nas premissas e nas estimativas das unidades organizacionais. Então, adicionalmente, as superintendências da ANEL recomendaram com que se concorda que fosse exigido da CCE, a bem da transparência desse processo, divulgar em seu sítio na internet e enviar à ANEL os custos finais incorridos e os valores a serem cobrados de cada agente quanto ao desenvolvimento do sistema de gestão de contratos e de gestão de garantias. Enviar à ANEL, quando houvesse novo leilão do ACR, os valores a serem cobrados de cada participante inscrito no certame, correspondentes ao desenvolvimento do sistema de inscrição e de gestão de garantias. Enviar à ANEL, trimestralmente, relatórios sobre o desenvolvimento dos sistemas contendo os marcos e os custos previstos e realizados e definir, em conjunto com a ANEL, o alcance e o desenvolvimento das funcionalidades do compartilhamento de dados entre os sistemas com acesso e os aceitos entre os outros itens. Sobre a forma de ressacimento, as superintendências também recomendaram, com o que também se concorda, que os custos de manutenção do sistema de integração de bases para inscrição e gestão de garantias financeiras, estimados no quadro 3 desse voto, fossem ressacidos à CCE após homologação pela ANEL, mediante a comprovação dos custos incorridos em cada leilão do ACR. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-5249-2016-00, voto por aprovar e autorizar o desenvolvimento pela CCE da cadeia de sistema de leilões no ambiente de contratação regulada, sistema de integração de bases para inscrição do leilão, sistema de gestão de garantias financeiras e sistema de gestão dos contratos do ACR, com ressacimento de custos nos termos da proposta com substanciada nota técnica, conjunto número 14, elaborada pela CEL, SGI, e a CGSRM. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto pelo relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por aprovar e autorizar o desenvolvimento pela CCE da cadeia do sistema de leilões no ambiente de contratação regulada, sistema de integração de bases para inscrição dos leilões, sistema de gestão das garantias financeiras e sistema de gestão dos contratos do ACR, com ressarcimento de custos nos termos da proposta consubstanciada na nota técnica conjunta número 14, 2017, da CEL, SGI, SCG e SRM da NEO. Bem, eu proponho que a gente interrompa a reunião agora e retornamos às 14h30, pode ser? Então, fica interrompido e retornaremos às 14h30. Boa noite a todos. Boa noite.